O futuro do Santos precisa ser muito bem planejado. A partir deste sábado, precisa ser tudo resolvido com o novo presidente. Já que o Rueda sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Eu sou a favor, inclusive, que já deem a chave da porta, da sala da presidência para o eleito, na segunda-feira. Já deixa o cara entrar lá para começar a resolver a vida do Santos. Não precisa nem assumir oficialmente, isso aí é burocracia só. Já deixa o cara lá fazer as coisas extraoficialmente. Precisa de alguém que assine pelo clube, alguém vai lá e assina e vamos embora. Então precisa resolver o presidente. Depois, precisa saber quem vai ser o homem forte do futebol, executivo de futebol. Imagino que todos os cinco tenham alguém engatilhado. Alguns eu sei que tem, todos não tenho certeza. E o principal é que até, talvez, o fim da semana que vem o Santos já tenha técnico. O Santos precisa de treinador. Porque, eu vou dizer aqui para vocês, e vou explicar o porquê, eu acho que o Marcelo Fernandes não pode continuar. Não deve continuar, é bom, inclusive, para ele. Então tem que ser uma negociação rápida. E tem alguns nomes que talvez sejam mais palpáveis nesse momento, sejam mais próximos de você conseguir negociar. Mas são todas conjecturas. Enfim, falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad. Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores. Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944-13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef. A arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena. Se você estiver no Instagram, arroba unitá.bif, no WhatsApp 11987984884, 11987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também ajuda muito o reconhecimento do nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajudando assim no crescimento do Canal 10. Antes de mais nada, dizer o seguinte, o Marcelo Fernandes, a gente não pode ter ódio dele, não. Acho que as pessoas não precisam ter raiva do Marcelo Fernandes, como elas estão com raiva do Andrés Ueda. Acho que são situações completamente distintas, diferentes. Marcelo Fernandes soltou uma nota no Instagram dele. Foram 15 jogos de uma luta árdua em busca dos pontos necessários para nos mantermos onde o Santos deve estar. Ganhamos jogos dificílimos na raça. Como profissional, trabalhei e me dediquei no limite máximo para conseguir o nosso objetivo. Nesse momento, sei a dor do torcedor porque estive na arquibancada também. Entendo tudo o que se passa na cabeça de quem de fato ama o Santos. As últimas horas foram de muita tristeza e dor, mas não tenho dúvidas de que o Santos voltará mais forte do que nunca. Santos o time da virada, Santos o time do amor. A própria fala do Marcelo Fernandes diz aqui ó, me dediquei no limite máximo para conseguir o nosso objetivo. Ele meio que está corroborando com aquilo que eu falei. O Marcelo Fernandes chegou no limite máximo dele. E o limite máximo dele talvez precisasse ser interpretado o limite máximo dele com estes jogadores. Talvez se ele tivesse um outro elenco, um outro grupo com um pouco mais de peças, o limite máximo do Marcelo Fernandes pudesse ser maior do que esse que a gente viu. Só que infelizmente não dá para apostar e não dá para acreditar que é possível continuar dessa forma. O Santos precisa de uma reformulação generalizada, não só de diretoria. Sobre elenco eu vou falar a parte, vou falar depois num outro vídeo. Mas comissão técnica precisa mudar. Precisa mudar muita gente. Talvez um ou outro que fique ali, né? O Arzul tem sido muito cobrado pelas decisões de ter, por exemplo, avaliado de forma positiva a volta do Vladimir, pelas eventuais falhas do João Paulo, porque os outros goleiros nunca têm chance. O Arzul está sendo cobrado. Quem ganhar vai ter que avaliar se a continuidade dele é positiva ou não. O Carlito Macedo é um grande preparador físico. Mas a gente sabe que ele tem um perfil mais próximo de alguns dos candidatos, talvez mais distante de outros. Não sei se vai ficar. Comissão médica, não sei, acho que talvez não fique ninguém. Fisioterapeutas, fisiologistas, isso tudo pode mudar. Mas o time de futebol, ele precisa de uma injeção também de ânimo. Você precisa ter, eu acho que precisa ter uma mudança no comando técnico. Até para preservar o Marcelo Fernandes. Pelo que ele conquistou, eu acho que está na hora dele gerenciar a carreira dele de uma outra forma. Talvez pegar um projeto no começo, em outro lugar, num outro clube, em que ele não tenha essa relação emocional com a instituição, para ele fazer um trabalho profissional, não que não fosse aqui, mas enfim. E ele caminhar na carreira dele. Porque se ele voltar para aquela coisa de técnico, de membro da comissão técnica permanente, não sei como isso vai ser interpretado. Não que eu ache aquela bobagem que fala que ele puxa tapete para derrubar o treinador, que faz igrejinha para derrubar o treinador que está lá. Não acredito nisso de forma alguma. Mas é aquilo, ele é um treinador. Eu não sei de que forma o cara que chegaria, que chegasse, ia interpretar a presença dele ali. Então eu acredito que uma mudança seria uma oxigenação de ideias, de comportamento. Porque você não vai mudar o elenco inteiro. Esse negócio que as pessoas querem, vão mudar a geral, limpar o elenco todo. Não vai acontecer isso. Pode acontecer até um terço, talvez, mas geral não vai mudar. E aí talvez um novo presidente, um novo gestor de futebol e um novo treinador. Quem está lá, que talvez tenha dúvida de que as coisas no Santos vão mudar. E eu tenho certeza que com qualquer um que vença a eleição, as coisas vão mudar. Não é porque eles têm vontade de mudar. Eles também têm vontade de mudar. Mas é porque precisa. Precisa. Se não desestruturarem o tal Santos dentro do Santos que o Galo falou, não vai adiantar nada. Não vai mudar nada. Esse Santos que opera dentro do Santos, um Santos paralelo, isso não pode acontecer mais. Tem que ser um Santos só. E, repito, acho que passa por uma mudança de figura, de nome, enfim, de filosofia, de jeito de lidar com jogadores. Os fatos que aconteceram antes do jogo contra o Atlético Paranaense mostraram que... E aí não é culpa do Marcelo Fernandes. Você não pode também ser exagerado a ponto de querer que funcione como funcionava no Turra. É difícil achar um profissional com esse meio termo, né? Mas, enfim, o que eu estou dizendo aqui é que o Marcelo Fernandes, eu acho que ele fez o que ele pôde. De boa vontade, de bom grado. Em algum momento, talvez, ele tenha falhado, porque quando você está sob pressão, a chance de você falhar é maior. Isso acontece com qualquer profissional. Acontece no campo, com o jogador, acontece com o treinador também. E é um período de mudança. Então, eu acho que seria saudável para todas as partes, sem rancor, sem ódio, sem desejar o mal de ninguém, que essa mudança acontecesse. Aí você me pergunta, vai trazer quem? Perguntei para todos os candidatos. Técnico estrangeiro, técnico brasileiro, não quiseram se posicionar de uma forma assim mais efetiva, falaram muito em perfil. O Santos, na Série B, é um time que talvez tenha um perfil, que pudesse ser diferente da Série A. Ah, mas vai ser um time mais barato. O Santos vai ganhar 50, 80 milhões a menos? Vai. Mas isso não quer dizer que quem vai jogar a Série B tem 50, 80 milhões a mais. O Santos pode ter menos, mas os outros não vão ter mais. Então, a gente vai entrar em condição de igualdade, a princípio, ou pela história, pela capacidade de captar recursos, por uma série de outras questões. O time vai ter o Pituca no ano que vem, já é um reforço. Alguns jogadores jovens podem ser aproveitados. Eu vou falar mais do elenco depois, mas eu acho que os pouquíssimos minutos que o Jair mostrou em dois jogos, aquele pouquinho que ele jogou contra o Goiás e o tanto que ele jogou contra o Fortaleza, quem conhece de futebol já viu, ele tecnicamente é muito melhor do que todos os outros zagueiros do Santos. Ele vai jogar. Ele tem que ser titular. Até porque, desculpa falar, em seis meses jogando, na janela do meio do ano ele está indo embora. Vai ser vendido, porque o primeiro ano financeiramente da nova gestão vai ser bem difícil. Mas tem que jogar, porque é o melhor de todos. E aí você tem que ter um treinador que trabalhe nesse aspecto, com esse elenco. Para não me estender muito, porque eu já falei aqui, elenco eu quero fazer uma análise separada. Alguns nomes são falados. Como, por exemplo, o do Carpini, que fez a campanha do vice-campeonato do Água Santa, que fez a campanha de acesso do Juventude, que é jovem, e que tem dois candidatos que eu sei que gostariam de contar com ele. Tem dois candidatos que, caso eleito, vão conversar com o Tiago Carpini. Um até me falou que é uma negociação que não é tão simples, porque parece que ele tem uma proposta do futebol japonês. Mas seria um técnico jovem, não tão caro, com uma ideia de jogo um pouco mais atualizada, uma figura nova. poderia ser um treinador do tipo. Há quem acredite que Wanderlei Luxemburgo pudesse voltar? Eu acho que não. Eu não gostaria de ver o Wanderlei Luxemburgo, porque acham que a Série B é mais emocional do que tática. Não sei. Eu não gostaria. Tem outros treinadores jovens aí pelo futebol brasileiro. Tem alguns veteranos, assim, que não são lá tão veteranos, tipo o Wagner Mancini. E tem os estrangeiros, né? Tem o Milito, por exemplo. Mas, eu te pergunto, você vai trazer um técnico de fora? O que atrai? O cara é a imagem do Santos, a marca do Santos. O cara vir. Mas tem que ser um projeto muito bem desenvolvido, bem desenhado, pra você trazer um estrangeiro, um português ou um argentino, que são os caras que mais a gente vê trabalhando por aqui. Tem que ser um projeto muito bem amarrado, muito bem concatenado, porque o cara sabe que o Santos vai jogar a segunda divisão. Entendeu? Que a pressão é por subir, né? É por de cara fazer um campeonato paulista. Porque, vamos combinar, a chance do Santos ganhar um campeonato é só o campeonato paulista. Porque ganhar a Série B, desculpa, eu prefiro se ganhar aquela taça pra você esconder. Não valoriza esse tipo de taça. Entendeu? Ser campeão da Série B, o Santos tem que subir. Campeão ou não, pouco importa. Agora, o título que é possível ganhar, que seria até um alento pro coração do torcedor, seria do campeonato paulista. Então, o cara já chega pressionado pra ganhar com o elenco em reformulação, com dinheiro que você não sabe se vai entrar ou não, porque um candidato diz que vai ter safra, outro diz que vai ter fundo, outro diz que vai ter empréstimo, outro diz que não sabe bem como é que vai fazer. O dinheiro tem que brotar de algum lugar pro Santos ter time. Vai economizar com alguns que vão sair aí e tal, eu sei. Não sei se vão investir em uma grande contratação, em uma grande contratação mais o Pituca, ou se vão dar uma reformulada. Por exemplo, na lateral direita você tem que trazer dois. Não tem jeito. Ah, mas tem o João Lucas aí que tem contrato. Tem que trazer dois, desculpa. Na lateral esquerda tem o Felipe Jonathan que tá votando e tem o Kevson e tem o Dodô. Tem que trazer pelo menos um. Um pra jogar, de verdade. Então, eu tô tentando falar só do técnico e fico emendando no elenco. Uma coisa tá colada na outra. Eu vou fazer análise do elenco depois. Então, assim, eu nesse exato momento, eu prefiro aguardar o que vai acontecer na eleição, porque são poucos nomes que eu acho que talvez funcionassem no Santos. Uns eu tenho certeza que não funcionariam. Outros eu acho que poderiam funcionar. Tem aí o Cuca, Sampaoli. O Cuca nem adianta falar muito, porque ele tem toda a questão extracampo aí que carrega e que é difícil hoje ser aceita. Mas, enfim, o Sampaoli também, por questão extracampo. Tô falando de dois técnicos que passaram recentemente pelo Santos. E os outros nomes que eu citei aí. Tem o Mancini. Sempre tem um outro desses que estão sempre empregados aqui, empregados ali. Mas eu acho que isso não traria pro torcedor de Luxemburgo, não traria uma sensação de que, porra, que ideia legal de mudança. Eu citei dois aqui. Se você traz o estrangeiro como milita, ou se você traz o Carpini, um jovem brasileiro, você já dá uma outra visão pro negócio. Então vamos aguardar. Eu acho que, não sei se no domingo, na segunda-feira, quem ganhar vai ter o nome do treinador. Mas eu repito, dentro de um planejamento, no final da outra semana o Santos tem que ter um treinador. O cara tem que estar aqui, com a diretoria em transição, já decidindo o planejamento, já sentando com o Galo, pra ver o que vai fazer, que é quem está à frente hoje do futebol do clube, pra, no dia 21 de janeiro, quando estrear contra o Botafogo em Ribeirão Preto, ter lá um time, né, pra, pelo menos, honrar o nome do clube, né. Olha a que ponto a gente chegou, né. A gente quer um time que honre o nome do clube. Tá nesse pé a situação. Tá bom? Então você diga aí nos comentários qual é o técnico dos seus sonhos. Quem você gostaria de ver aqui? Clope? Guardiola? Algum do gênero? Que coisa, né. Da que ponto chegamos? Enfim, ou esses nomes que eu citei, tem algum aí que você acha interessante. Diga aí o que você pensa. Tá bom? Falei aqui também o nome de Isatec Informática, na Senador Feijão 686, a sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. Telefone é o 13 32 29 8 8 55. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC. Importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.